Oi gente, tudo bem? Deixa o like nesse vlog, se você gosta de vlogs, né? Eu gosto de casa, tá bom? E vamos lá gente, mais um vlog. E vou falar pra você aí que quer ter uma rendinha extra, tá? E tem um link embaixo aqui, gente, onde o Léo explica um vídeo pequenininho como que funciona, tá? Então eu vou redirecionar vocês pro link, é só vocês clicar no link e ir direto lá no vídeo Porque tem muita gente aqui me perguntando como que funciona, o que é isso, né? Então gente, entra no site aqui no link, se você tiver dúvida me chama lá no Instagram, tá? Que daí a pessoa lá aqui, né? Opa! Que, como fala? Dirige esse site, ela pode conversar no WhatsApp com vocês, tá bom? Então a maioria das pessoas tá passando no WhatsApp, né? Então vamos lá gente, no site, você que é dono de casa, mãe Que o Léo já ajudou mais de 5.500 pessoas, pode ajudar vocês também Tá bom? Então eu também, gente, tenho canais parceiros Também canais que fazem vídeo de rotina, vlog, dono de casa, dia a dia, igual eu mesmo Que vocês podem conhecer também, tá bom? Gente, eu vou arrumar minha cama Hoje é... Hoje é quinta-feira de novo, hein? Tá passando rápido Eu vou arrumar minha cama Vou dobrar essa blusa aqui Porque a gente vai se mexendo pra lá pra ficar, né? Você sabe Vou dobrando ela Vou dar uma ridinha, gente, no chão Porque tinha uma baratinha na frente da minha cama, gente Sabe uma baratinha? Tá? Uma baratinha Distraídinha Não sei o que ela tava fazendo aqui Não sei o que ela tava fazendo na minha cama Perto da minha cama Eu faço ideia, gente Vocês fazem ideia? Tá o ventinho gostoso, gente, da janela Tá delícia, gente Agora eu vou dobrar essa coberta aqui Já que eu vou Gente, eu vou guardar as cobertas Gente, eu tô querendo comprar cama pra mim Uma cama Mas eu vou pesquisando o preço Porque é muito caro Aqui na minha cidade, piorou Mas fazer o que, né, gente? Vem comprar aqui Porque se for na outra cidade, não dá, né? Tipo assim Além de cobrar frete Acho que isso aí É o mesmo preço, né? Pode ser que tenha uma outra promoção Eu queria comprar uma normalzinha Sabe? Assim não vai ficar na minha Sei lá como que fala Mas só O que que acontece, gente? Essa cama Eu, pelo menos, não tinha ganhado uma no casamento Durou uns dois anos Mas é muito pouco tempo, né? Você investir numa cama Sei lá Prefiro investir numa coisa, né? Que vai durar Bastante tempo Então eu vou pesquisar pro preço Onde eu tava vendo a loja que eu ganho do trabalho É... Ai... Vou te dar uma mão Uma cama simples, gente É 300 reais Tá simples, sabe? E o colchão Faz 700 e pouco Então uma cama king É mil reais De um colchão, né? Então sai quase a mesma coisa E a cama king é boa, né? Então a gente tem que saber Se precisar bem E hoje, gente Eu vou lá na escola Vou ver como funciona A idade da Maria É porque eu tava dormindo no ponto Sabe? Porque Meu sobrinho Ele tem 5 anos Vai fazer 6 Como que é? Ele tem 5 anos Ele faz 6 só em junho, eu acho E aqui tem o pré 1 Pré 2 Pé 3 Tá ventando, hein? Então, gente Ele vai entrar no pé 3 direto Pé 3 Pé 3 É Então a Maria, no caso Como é ano que vem Vai fazer 5 anos Ela já tem que entrar no pré 1 Na escola mesmo, gente Então é obrigatório Eu tava dormindo no ponto, né? Até eu ver meu sobrinho de uniforme, né? Ele que tem 5 anos Meu Deus, acredito Aí eu conversando com a minha mãe Nossa, como o tempo passa A Maria ir na escola ano que vem, gente Nem imagino, não Eu falei Ai, pra mim Eu ficaria em casa pra ela, gente Porque acostumei já Tô colocando assim, ó Tô de saia, tá, gente? É Então, vou ter que ir na escola ver Como funciona A idade Certinho Daí eu vou levar vocês comigo, tá? É Mas, gente Gente, você sabe, né? Maria nunca foi pra escola Nunca foi pra creche Eu fico desesperada Aqui eu vou pôr onde o brinquedo Onde o brinquedo Fechar a porta Guardar roupa Gente, eu vou tentar não ficar Bolaçando muita câmera Porque Ai, gente Não tem tripé Quem quiser me patrocinar com tripé Eu vou agradecer Ai, Rafa, meu tripé não é caro Mas, gente Tem outras curiosidades Na minha vida, entendeu? Tem outras coisas, né? Enquanto isso Eu vou balançando Deixando vocês tontos Tô brincando Eu vou ter que tentar É Colocar o ceizinho ali Na janela Na mesa Não balançar muito, sabe? Colocar esse aqui lá No quartinho de brinquedo Que aqui não é quarto de brinquedo Cada tudo foi arrumado Manita ver o desenho E... Ai Esqueci de abaixar o negócio da máquina Ah, tô indo errada É aqui Quarto de brinquedo é aqui Nossa Eu vou ter que... Nossa Tudo puxou Mas não vou nem arrumar Porque ela vem aqui Não é? E brinca Do jeito dela Eu não vou nem arrumar Gente, eu tô querendo pôr Te ver Aqui, ó A fronha Lá no terceiro Mas ela tá úmida ainda Olha que bonitinho Eu mostrei no vídeo que eu fiz Aqui não tem nada Mas eu deixei aberto Não gosto de deixar assim Tão bom não tem poeira, né, gente? Nossa Que maravilha Esse tanque cheio de água Da máquina, gente Lavei Isso aqui tudo de roupa Ontem, ó Tá vendo? Aí a água tá ali Vou deixar ali Se eu precisar da água Eu venho e uso Senão Vai ficar ali meio Gente, eu vou voltar mais tarde, tá? Beleza? Tem macarrão pronto Só cozinhar feijão Que eu tenho que andar logo Fazer um pouquinho de arroz Fritar a carne Só isso Eu vou mostrar quando Quando eu for lá na escola Tá bom? Vou cozinhar feijão, gente, ó Falei que eu vou tossar depois, né? Mas eu gravei um pouco Não gravei muito, não Olha as caneca aqui Gente, esse leite aqui É direto da vaquinha, ó Tá vendo? Só que é muito gorduroso, gente Ele é muito gorduroso Ó, eu vou deixar de mordo Ó Eu vou escolher, né? Os feijão Tá vendo? Porque é uma coisa de terra Só depois que tiver um de mordo Porque é feijão da roça, gente Direto da roça Mas só que ele Não sei se é porque ele tá meio velho Cozinha, ele ficou meio duro Ele ficou escuro Vou pôr limão Dá uma lavada boa Tá vendo? Gente, eu vou tentar trocar esse negócio aqui, ó Assim, eu vou pôr esse aqui No outro que nem usa E o outro aqui Porque, gente Que lá tá muito velho e fedido Deus o livre O negócio Troquei o assento, gente Esse assento aqui É lá do outro banheiro De visita, sabe? Mas só que ele tá bem mais novo Que aquele outro Que aquele outro Muito surrado, sabe? Então, olha Troquei Só não para meio assim, ó Tá vendo? Eu troquei, ó Então, esse tá bom Aquele outro tava Meu Deus do céu Como que não fica escorrido Com o branquinho? Branquinho Quando eu pintava Passava, ficava branco Porque eu Ficou assim Ficou Porque eu passei Não tem quantas Dedo Não, eu passava assim Ficava branco Ó, agora se passou Não ficou Ah, é assim mesmo Que eu tô falando É bom que eu comprei Ficou, né? Tem pintinho Ia ter o quê? Ia ter que você tá pintando É tinta, né? Tinta Ah Gente, eu tô fazendo almoço Tá pintando Naquele armarinho Tá de rosca O armário Eu tô pintando a carne Igual eu falei Falei que não ia mostrar Mas eu tô aqui, né? E o banheiro Gente, eu comecei a lavar o banheiro Ó Mostra pra vocês Quer dizer, terminei Né? Só falta eu organizar ele Ó Banheiro limpo Eu tava desencardindo, gente Esse box Ele tava muito encardido Por dentro, sabe? Assim Nessas beiradinhas Assim Tá bem limpinho Lavei com o cifre O chão também Tinha um cifre rústico Eu lavei com o cifre Saiu, tá? Agora eu comprei cifre Ó Limpinha Mas tem que terminar O cifre tá ali Tudo aqui ainda Porque eu não terminei Joguei esse aqui, ó Dentro da patente, tá? E do vaso, né? Pra ser mais bonitinho Gente, eu vou ver Quanto que é um vaso novo Só o vaso, né? Porque essa caixa tá boa Porque esse vaso aqui Nem se espita com certo Aquela borrachinha, não Que tá vazando, né? Tá muito ruim Tô fazendo um xixi Ai, não Não dá certo Tô frutando minha carne ali, gente Gente, já almocei, tá? E eu falei pra vocês Que é lá na escola Ver como funciona Como que é, né? A entrada da Maria Na escola Mas eu perguntei pra minha prima Que ela é recente Como eu disse do meu priminho, né? Entrou na escola esse ano Ele já tem 5 anos, né? Ele vai fazer 6 em junho, né? Então tem que ser com 5 anos Completo Até dia 30 de março Então a Maria faz mais 5 anos, gente Do ano que vem Então Ela vai entrar só 2021 Na escolinha, né? Então eu vou ficar mais um ano lá Um ano inteiro pra ela com casa, né? Ou também queria pôr pra ela Já socializar Não sei, gente Tô vendo aí Mas eu não vou na escola, né? Porque minha prima já falou E vou ficar aqui em casa Não sei se ela vai vir aqui em casa Não sei Vou lavar essa louça que dá almoço E o feijão, gente Tá aqui Eu achei que a minha panela Tinha estragada, gente Eu tava enganada Olha aqui Tá vendo? Tá? Ela tá nada estragada, ó Ela tá boa Eu achei que ela tinha estragado Mas o pininho dela tinha estragado sim, eu acho E eu peguei esse pino aqui Daquela outra panela Que eu uso pra Aquela pretinha, sabe? Que eu uso pra Fazer carne Até feijão que eu tava usando Então eu peguei E eu vou sair, né? Tirar o negocinho dele agora, ó Cozei feijão essa semana mesmo, gente Já tive que cozinhar de novo, né? E, gente Fui enganado pela minha panela Fui enganada pela sua panela Porque ela ficou sem usar mais de um ano Uns três anos É, uns três anos sem usar ela Porque ela tá novinha, gente É da marca boa, ela Não vou falar marca, não Ela é da marca boa Mas fui enganada, gente Que tristeza Uns três anos sem usar essa panelinha Porque usei ela dois anos Usei pra muita coisa Carne, usei pra Assim Eu tô falando sem usar No caso de Cozinhar as coisas Na pressão Porque usar ela Eu já usava Pra fritar carne Pra fazer um arrozinho Outra coisa E eu ia usar, entendeu? Mas É isso, gente Eu tava usando essa aqui, ó Da Tirei o pininho Eu vou lavar a louça E um monte de gordura Eu fui lá na minha sogra Ali na minha sogra, no caso Levar a gordura Pra ela guardar Porque ela tá guardando gordura Então já que ela guarda gordura Né Eu não preciso pegar É Não fala, litro aqui Ela já tem não Coloquei lá Gente É Vamos ver se minha primainha vem aqui Pra eu não gostar em casa Ou se ela foi da minha mãe Vamos ver Eu fui na casa dela uma vez, gente Levar roupinha pra minha sobrinha Gente Vocês acreditam que a minha priminha nova É que eu sou tia, né Claro Então eu tenho Um Dois Três Quatro Sobrinhas eu tenho Então quando eu vejo uma priminha mais nova Ela é menor do que a Maria Bem mais novinha Tem um ano e pouquinho Mas é dois aninhos, né Então eu falo que é minha sobrinha, né Ai De tão assim Incostumada Tira aqui Tira ali Então tá Então eu vou jogar essa comidinha Com o churrinho Ah, tem mais osso ali Legal Te falei Osso Deixa eu ver se tem arroz Gente, igual fica arroz sobrou Aí eu vou guardar Tem um restinho de nada De macarrão Restinho assim Nos fiozinhos Ele vem aqui Muitos meus filhos Vem É uma intriga que ele está Porque eu gosto de um dele Mas gente, lembrando que o pinga é um cachorrinho Mas ele não é meu, tá Ele é da dona da casa Ele vive lá na casa da dona da casa Entendeu É que eu tenho amor por ele Porque quando eu morava ali onde minha sobrinha mora Ele vinha todo dia comer, sabe Um pedaço de carne Um ossinho, sabe Então eu tenho amorzinho por ele Eu peguei um carinho por ele, sabe Mas ele é meu Você fala Às vezes você fica pensando Ah, como assim Você gosta do cachorro O meu cachorro não tem Não vive na casa Mas ele não é meu, né Gente Bom e bem explicado agora Senão vocês vão achar que eu sou o que? Maluca, né Como assim? O cachorro você gosta E não está na sua casa, né Mas é isso, gente Pô, o cachorro Vamos lá tirar a pressão da panela Vamos lá, gente Vamos lá tirar a pressão da panela Sentindo que jeito a pressão da panela, gente Bem-vindo a sair ao quarto de tudo Quase tudo foi Gente, antes que eu fiz a carne Põe gordura pra todo lado Porque eu fui só um pano bem assim com Com aquele negócio, sabe Parece de É aquele desgordurante Eu já ia usar a marca E pra tirar Passar bem picadinho aqui Nesse dia eu tenho uma remecozinha Então não tem necessidade De eu ficar lavando Ai, meu Deus do céu Tirei Agora Vou guardar Nossa, eu fiz ele de feijão, gente Muito feijão Vamos ver que eu assisti algum vídeo no YouTube Eu gosto, né? De gravar a nossa Eu vou passar água aqui dentro, gente Ah, eu não faço esse meio O armarinho que minha esposa pintou Ele terminou de pintar Acho que eu vou passar mais uma mão Porque eu sou péssima pra pintar, gente Eu não pinto bem Sabe? Sabe a verdade? Muito feijão Gente do céu Mas que vai dar pra bastante tempo, né? Ah, melhor eu cozinhar assim Porque eu tava cozinhando mais um pouquinho Dura nada Cozinhei o quê? Foi segunda-feira que eu cozinhei Não sei Segunda? Aí, ó Dura nada, não E aqui minha mãe almoça, né? Almoça não, janta Minha mãe recebe visita, né? Tá bom você ter guardado, ó Deu certinho Olha, mais um pouco nem ia caber, não Olha, vou pegar a tampa A tampa do... Agora que eu tô pegando o seis, hein, gente Porque eu realmente Quando eu assisto meu vídeo Que eu... Que eu... Que eu voto Falo, nossa Como eu balancei essa câmera E é horrível Eu assisti um vídeo desse jeito Eu concordo com vocês Que comenta Rafa do céu Contra um tripé, Rafa Rafa do céu Ó, gente Ficou certinho Agora eu vou lá mostrar pra vocês O... O armarinho Tá? E não sei, gente Já vou encerrar esse vídeo Porque ele ficou muito grande Se foi minha rotina mais amanhã Já não sei também Na metade do dia Eu vou mostrar pra vocês, né Também no meu banheiro ali Nem terminei de organizar, gente Já joguei uma aguinha no banheiro Que depois colavei Joguei assim Minha esposa entrou lá Eu gosto de jogar Quando ficar com marca de pé, né Não fica, né? Mas... Quando ficar sujo Joguei uma aguinha Emburrei lá pro ralinho Aí eu tenho guardado com a GM Acho que eu já guardei Não sei Mas tem que ver ali Mas é isso, gente Vamos lá ver o armarinho Vou mostrar pra vocês Nossa, tem roupa pra recolher O tempinho tá fechado Estão preparados pra ver meu armarinho? Sim? Então vamos lá Ó, gente Aí ele vai passar mais uma mão, tá? Às vezes vocês viram Nossa, Rafa, tá mal pintado Ficou mal pintado, Rafa Ele vai passar mais uma mão Aqui acho que ele não passou não Porque eu tinha pintado aqui Tá vendo? Aí ele falou assim, gente Que vai pegar E tirar essa parte aqui, ó Tá vendo? Essas duas partinhas aqui Não, até essas três partes aqui Ele vai pegar e pendurar aqui Em cima Pra mim por produto de limpeza Esse aqui, gente É que eu coloquei aqui Pra ele pintar Tem que tirar Fica feio e pendurar Tá vendo? Ó, ficou bonitinho, né? Não sei se ele pintou por dentro Acho que não Não precisa também, né? Pintou do lado, ó Ficou lindo, né? Mas vai passar mais uma mão Que vai ficar assim, ó Desse jeito, ó Bem pintadinho, tá? Essa partinha foi a única Que eu pintei E esse aqui Vai cheirar muito forte Gente do céu Pensa um cheiro forte E essa máquina de costura Eu vou pôr lá No quartinho de brinquedo da Maria Porque, gente Meu sogra quer De todo jeito que eu guardo de relíquia Porque Eu queria aprender a costurar Mas, assim Não sei Isso teria tempo também A Altan Que minha esposa Vai terminar de pintar também, ó Falta pintar aqui assim, né? E esse banco Ele vai pintar também Gente, porque é pra reformar, né? Vamos reformar Deixar bonitinho, né? Mas é isso, gente Um beijo pra vocês Passa lá Se você quer ter renda extra Ou se você Eu não perdi esse tempo, não Eu ia lá Pesquisa, gente Às vezes eu falo assim Você entra no site Fica perdido Não tô entendendo nada Rafa Como assim ganhar renda extra? Eu não tô entendendo nada Lá tinha um vídeo Onde o Léo explicava Mas eu não sei O que aconteceu com o vídeo Eu já Mencionei Falei lá pra A dona, né? Que as pessoas estão indo lá Mas o vídeo não tá mais lá Então Vamos ver O que ela vai falar pra mim Mas continua, gente Clica no site Vamos lá conhecer o site, tá? Passa nos canais parceiros Se você quer parceria Divulgação de alguma coisa Do seu trabalho Do sua marca Me chama lá no Instagram Tá bom? Beijo Fique com Deus Até o próximo vlog E tchau Que eu vou levar minha louça Senão vocês vão levar pra mim Tchau